Olá Quis o destino Neste início do ano Estar aqui de novo para continuar Esta união entre a rádio E os seus ouvintes Dentro do nosso coração E nela o ano anterior Seja já passado Mesmo que ele fosse um ano exemplar E resta-me dizer Obrigado a todos Os nossos ouvintes Os ouvintes de longe E de perto Os antigos E os mais recentes Os que vemos a cada dia E os que raramente encontramos Os sempre lembrados E os que às vezes Ficam esquecidos Os constantes E os intermediários Enfim Os nomes de todos os ouvintes Que já passaram pela nossa história Queremos mais um ano cheio De harmonia Paz E amor Como até aqui Das raízes muito profundas Para que os seus nomes nunca mais sejam Arrancados dos nossos corações Do afeto Do afeto Muito puro E o verdadeiro Para que os nossos nomes Sejam sempre Lembrados Lembrados Para que os novos Ouvintes vindos de todas as partes Venham juntar-se Aos já existentes De sombras muito agradáveis Para que a nossa amizade Seja um aumento de repouso Nas lutas Da nossa vida Que este 2018 Esteja vivo dentro de nós Em cada dia do ano Que se inicia Para que possamos Viver sempre O amor E a fraternidade Esta Esta é a mensagem Da direcção da Rádio JM A todos os nossos ouvintes E colaboradores E obviamente Aos apoiantes O nosso muito obrigado E bem vindos A uma nova etapa Sendo este o primeiro programa 2018 O nosso site A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL